Maracatu 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 É um estilo diferente É a dança do nosso povo Que morreu com o progresso Eu quero vê-la de novo Nas paradas de sucesso Maracatu 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 Não sou índio nem escravo Mas dele sou descendente Sou feliz Por ter nascido Num país independente Os nossos antepassados Deixaram Sua semente Por isso Eu vou defender As canções de antigamente Quero ver de dor que eu sou O nosso Maracatu Aplaudido por toda a gente Maracatu 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 Maracatu, Maracatu, Maracatu é um estilo diferente. Maracatu é brasileiro, é um estilo diferente. Nasceu lá em Pernambuco, mas se acabou de repente. Revivendo a nossa história, ele volta novamente. Ninguém mata as tradições de um povo inteligente. Quero ver de norte ao sul, o nosso Maracatu, aplaudido por toda gente. Maracatu, Maracatu... Maracatu, Maracatu... Maracatu... Maracatu, Maracatu... Maracatu, Maracatu... Maracatu, Maracatu... Maracatu, Maracatu...